Os alimentos, eles podem transmitir doenças, que são as DTAs, as doenças transmitidas por alimentos. Os alimentos, eles podem ser um grande condutor dessas doenças. Então, os sintomas, eles podem aparecer algumas horas ou até mesmo dias depois que a pessoa ingeriu aquele alimento contaminado, dependendo do tipo que ela se contaminou. Então, entre 1999 e 2005, foram registrados 4.092 surtos, com 78 mil pessoas atingidas, e dessas, 47 morreram. Então, as preparações mistas, os alimentos que levam ovos em sua composição, como é o que a gente vai utilizar, aqui diz assim, principalmente a maionese, que foram os que mais causaram doenças. Por quê? Porque ela é servida com os ovos crus. Eles precisam passar por algum método de cocção. Ah, eu quero fazer um bolo de limão coberto com merengue. Nós temos três tipos de merengue na confeitaria. Tem o merengue suíço, merengue italiano e merengue francês. O único merengue que não passa por método de cocção é o merengue francês. Quer eu colocar as claras e o açúcar para bater, deixo lá na batedeira até ele virar um merengue. Então, esse tipo de merengue eu não posso aplicar no meu produto. Por quê? Porque eu tenho que ter essa noção de que o alimento pode ser um transmissor de doenças, já que eu estou utilizando o ovo cru. Então, por isso ele oferece alguns riscos. E quem nunca se intoxicou por alimentos aí? É bem complicado. Isso por isso que a gente tem que ter uma atenção muito grande a essa disciplina, a esses critérios. A gente tem que ter uma atenção muito grande.